Apenas me diga o que você vê em meio a tanta escuridão de sua mente Apenas me diga o que você vê em meio a tanta escuridão de sua mente Apenas é praticada, diabo, tu é apenas um aprendizado Se não tá nem ligada, garota, enquanto você apenas perde seu tempo Te dizendo que eu não te amo, eu apenas estou apenas na melodia Obscura tentando te passar uma luz no fim do todo Enquanto o perigo que se habita na sua mente O que conta eu apenas e estive apenas tentando te jogar Um pouco de luz no inferno alto astral Se não tá nem ligada, enquanto demônios estão apenas te rodeando Eu apenas digo, Deus está contigo no card Se acredite, quando o tempo acabar estarei contigo Porque a luz no fim do outono fala mais alto Fala mais alto Agora me diz o que você vê em meio a tanta escuridão de sua mente Eu sei que de vez em quando eu costumo apenas ser tão complicado A vida nunca foi fácil pra ninguém Eu apenas sinto cada perrengue complicado Eu apenas te digo, apenas agora que tu achou a luz no fim do túnel Eu aproveito a sua vida, eu recomendo certas coisas que foram tão boas pra você Eu apenas te digo, me diz o que você vê em meio a tanta escuridão Eu apenas te digo, me diz o que você vê em meio a escuridão Tamo junto Eu não acho que tu achou a luz no fim do túnel Eu apenas te digo, me diz o que você vê em meio a escuridão Eu já acho que você vê que a luz noumo Meu não principal, eu jamais comecei em meio a escuridão Obrigado.